Olá, bom dia! Bom dia, minhas lindezas, como vai vocês? Tudo bem? Por aqui vamos tudo bem dentro do possível, né gente? Hoje eu vim trazer pra vocês a hashtag homenageando a amiga, tá? E hoje a homenageada é a nossa amiga Tiele Crochet, isso mesmo pessoal! A gente estamos num grupo lá, a qual estamos entre quatro amigas, uma homenageando a outra, né? E essa semana homenageada é a Tiele Crochet, ela escolheu a cor preta, então eu falei com ela bem assim, que eu não tinha muita cor preta aqui em casa, mas eu vim fazer o dentro do possível que eu podia fazer pra ela, né? E junto com ela somos eu, Grazi Crochet, Gabi Brito e Crochet, Artesanato e Crochet, que é a Romilda, tá? Então eu venho convidar vocês, aí embaixo eu vou deixar o link delas, pra tá vendo o que elas vão tá fazendo, porque todas vão tá trazendo combinações no preto essa semana, semana que vem é uma outra, né? Cada domingo, né? Vai ser uma homenageada e todas as quatro vão fazer a mesma cor que é da homenageada, né? Então eu vou deixar o link delas aqui, pra vocês tá indo lá e conhecendo o trabalho delas e vendo as combinações em preto essa semana, tá bom? Agora eu vou abrir pra vocês poderem tá vendo e vou tá falando com as cores que eu usei ali. Então, meninos e meninas, né? Porque sabemos que também temos homens crocheteiros, né? Esse é o meu tapete. Aqui eu usei o barbante cinza lá da ponta firme fio 8, tá? Pra você que quer um barbante de fábrica mais em conta, eu vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo e vocês entrem em contato lá e digam que viu no canal da Grazi, pois eles são parceiros aqui do meu canal, tá bom? Aí eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras no cinza fio 8, é, vim com uma carreira no chumbo, uma carreira no café, uma no vermelho, uma no preto, outra no vermelho e mais uma carreira no cinza e finalizei com o preto da ponta firme, tá gente? E aí, o que é que vocês acharam? Gostaram? Espero que a Tiele também goste, que é a nossa homenageada dessa semana, né? Olha só, vamos ver qual centímetro ficou? Ficou com 69 centímetros por 51 de largura. Foram feitos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, porém 4 carreiras, mas uma 5 carreiras foi no fio 8, né? Porque muitas vezes esse tapete aqui tem que ser feito 11 carreiras, né? Como eu fiz fio 8, 10, deu pra ficar tranquilo, né? Agora eu vou abrir aqui pra vocês o meu outro tapete. Não tô pesando, gente, porque eu ainda estou sem balança. Eu vou estar providenciando até o fim do mês. Quem sabe os próximos vídeos já tenham a balança, né? 70 centímetros por 50 de largura. Pode ser que vocês vejam algum vídeo antes desse que já tenha a balança, né, gente? Porque eu, como esses aqui que eu tô fazendo, pra não ficar muito repetitivo, né? Eu estou fazendo um dia sim, um dia não. Aí pode ser que eu grave outro vídeo e coloque anterior a esse, tá, gente? Então, aí já pode ser que já tenha a balança, tá? Aqui a minha tampinha de vaso, olha. Eu comecei aqui só, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comecei no quarto. Peguei aqui onde começa o quarto e fui fazendo 8 correntinhas e pulando 7. No oitavo faço 1, faço 8 correntinhas, pulo 7. No oitavo faço 1 e vim até do lado de cá no quarto também, né? E finalizei aqui com, ó, 8, 7, 6, 5, 4 e 3. E fiz o meu picôzinho pra dar aquele charme especial na minha tampa de vaso. Usei a pérola número 10, tá? E agora vamos medir ela? Ela ficou com 9 carreiras, tá? Porque tem 3 carreiras, porque pra diminuir a gente tem que diminuir aqui no começo, tá? Pra você diminuir da tampa de vaso. Ela tem, o tapete tem 4. Daqui tem 3 carreiras. Aí veio uma no grafite, uma no marrom, uma no vermelho, uma no preto, outra no vermelho, outra no cinza e finalizei com o preto, que a minha amiga pediu. Que eu falei com ela que eu quase não tenho um barbante preto aqui em casa, porque quando as minhas vistas, eu quase não trabalho com barbante preto. Ele ficou com 60 centímetros por 47 de largura. Agora eu vou tá colocando eles ali pra vocês poderem tá tirando aquele print e tá dando a consideração esse final com vocês, tá? Hein? Então, meninos e meninas, agora vocês podem tá tirando aquele print, né? E mandar pra cliente de vocês, porque venda certa, com certeza. Eu não me importo que vocês compartilhem com as outras pessoas, né? Tanto que eu nem coloco meu nome ali, né? Fala igual a Ícola fala, né? Aprendi com ela. Aí vocês podem tá compartilhando. E diga pro cliente de vocês que vocês façam igual, não façam igual, façam parecido. Porque igual nem eu consigo fazer, né? Porque depende da tensão do ponto. Cada dia, gente, a nossa tensão de ponto tá diferente, né? Então, pessoal, me diz aí se vocês gostaram. Se não gostaram também, diz aí também, tá? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal pra poder tá ajudando, tá bom? Muito obrigada, aquele grande beijo e tchau, tchau!